Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu pausar aqui porque o bicho já me viu. Graças a Deus, comigo tá tudo bem também. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn, no nosso aquecimento, né, pra Horizon Forbidden West, como vocês estão vendo. Já viram no título, na thumbnail e tal, a gente tá continuando com o nosso teste barra desafio do chocalho. Vocês falaram que é a melhor arma do jogo, realmente eu tô achando ela sensacional e tô testando ela com builds diferentes, bobinas diferentes, né, conjunto de bobina diferente e também máquinas diferentes, né, pra ver como é que funciona. Eu ainda não tô no NG+, então por conta disso eu não tenho as armas vulgo adeptas, né, que vocês falam, que tem quatro espaços, quatro slots, né, pra bobina. Nisso, obviamente, a arma que eu demonstro é mais fraca, claro, mas ainda assim dá pra brincar. Dessa vez, deixa eu só... Ó, dessa vez, a minha... O meu chocalho, né, ele tá assim. Todo mundo falou pra mim, Calil, foca no manuseio, foca no full manuseio. Na verdade eu vi várias builds e eu não testei nada full manuseio ainda. Como vocês me indicaram, beleza, é o que a gente vai tentar fazer. Tá ali com 292 de manuseio. Aumentei um pouquinho também a minha aljava. Vamos ver no que isso muda, né, o meu gameplay. Já peço pra vocês deixar aquele like matador. E só vamos, mano. Dessa vez, olha lá, a criança que não vai brincar. Vamos congelar, pra que a gente consiga triplicar o nosso dano. Ó, beleza, congelou. Bora. Galera, já foi. Mano do céu. Galera, é muito brabo. Meu Deus, cara, é muito brabo. Ó, vamos lá, tá vindo mais um, ó. Mesmo esquema. Vamos congelar ele pro nosso dano crítico praticamente acertar em todos os golpes, né. Ó, congelou. Congelou, chegamos lá. Galera, já era. Que absurdo. Já foi, mano. Pô, isso aí estragou a minha brincadeira, hein, ó. Cabeção. Só pra você largar a mão do seu tono. Pronto. Definitivamente é uma arma extraordinária. Eu tô impressionado, mano. Eu tô impressionado, mano. Sério, mano. Eu tô impressionado. Caramba. Vamos caçar mais uns. Vamos caçar mais alguns brutamãs. Ó, aqui tem mais. Dessa vez eu vou tentar congelar com o próprio chocalho. Só pra ver se dá bom, mano. Vai. É, demora. Mas congela. Outro detalhe... É que pra usar essa arma, galera, procurem... Já foi, ó. Procurem sempre usar perto do boneco, tá ligado? Quanto mais próximo, maior o dano. Ô, Calil. Meu, você mata todo mundo muito rápido. Muito rápido. Eu não fiz o NG+, ainda. Mas todo mundo comenta que... Mesmo no NG+, do Ultra Hard... Cara, é simples. Acho que já estou livre. É, você não é o foco agora, amigão. Vamos continuar atrás dos brutamotes. Vamos no mesmo esquema, galera. Vou tentar congelar sempre por aqui. E já usar o dano daqui. Ó, foi. Congelou. Já era. É muito rápido. Congelou. Dano. Já foi, mano. E esses daqui nem se fala, né, mano? Olha isso, cara. Odeio esse golpe. Odeio esse golpe. Cara, é isso, mano. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ó, tem uns bônus pra nós brincar aqui. Vamos lá. Opa. Já foi. Já foi. Não, vocês daqui nem precisam congelar. Já foi. Meu Deus. Meu Deus. E eu vou continuar testando, galera. E eu vou continuar testando, galera. E quando eu tiver no NG+, pegar arma adepta com mais bobina, né? Pra gente poder brincar e aumentar o dano disso aqui. É claro que eu vou fazer novos vídeos, tá? Bom, este foi o vídeo contra, né? Essas criaturas majestosas, né? Os brutamontes. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês, por acaso, tiverem dicas, né? Pô, Calil, faz um teste assim, assim, assado. Mano, manda que eu tô na vibe de testar mesmo, tá ligado? Falem aí que a gente vai testando, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela força, por estarem aqui comigo, por assistirem. Tamo junto. Siga o Lio nas redes sociais. Os links todos abaixo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Certo, apoio os pés, fiqui fermi.